Olha só isso pessoal, acabei de achar um novo aplicativo que paga direto na sua conta e em apenas um dia eu consegui ganhar mais de 300 reais com ele. Então se você quer ganhar muito dinheiro também, fica comigo nesse vídeo até o final. Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, vou ser breve e rápido aqui com vocês, pois a gente não pode perder essa oportunidade de ganhar dinheiro. Com esse novo aplicativo que eu vou te mostrar nesse vídeo, o saque cai na hora na sua conta, é só você solicitar, automaticamente vai chegar a notificação. E eu vou estar fazendo um saque durante o vídeo para mostrar para vocês como funciona realmente e paga na hora. Então pessoal, caso vocês gostem do vídeo, a única coisa que eu peço é que vocês batem a nossa meta de 300 likes, vai ajudar muito e ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Aproveita também e já se inscreve no canal. Agora pessoal, a gente vai para a telinha do celular, vou estar te apresentando esse novo aplicativo incrível e eu consegui ganhar mais de 300 reais, como eu já havia dito no começo do vídeo, em apenas um dia, colocando os métodos em prática, que eu vou te mostrar durante esse vídeo. Então agora chega de enrolação, bora para a telinha do celular e vem ganhar dinheiro junto comigo. E como eu disse para vocês, o aplicativo está pagando na hora. Podem ver que a minha conta eu tenho 344 reais e aqui está a data de todos os saques que eu fiz. Podem ver que as atividades, esses saques eu fiz tudo em apenas um dia e consegui ganhar aquele total de dinheiro. Então agora vamos lá ganhar também junto comigo. E o aplicativo para a gente ganhar muito dinheiro pessoal é este aqui. Vou te apresentar ele agora, o nome está aparecendo na tela para vocês e vai estar na descrição. Mas não baixe ainda, deixa eu apresentar ele para vocês direitinho e como ele funciona. Bom, esse aplicativo é um app de pesquisas, onde você responde pesquisas e automaticamente você consegue ganhar dinheiro respondendo. São pesquisas bem fáceis, tenho certeza que não tem nenhuma dificuldade para você estar respondendo elas. Você acumula pontos e troca por dinheiro ou alguns outros prêmios também que o aplicativo disponibiliza. Por exemplo, aqui na opção de pesquisas tem duas pesquisas para mim responder. Essa aqui eu vou ganhar 25 pontos, essa outra 10 pontos. E sempre você vai estar recebendo pesquisas, algumas pesquisas você ganha 100 pontos, algumas outras pesquisas 200 pontos, 50, depende da pesquisa. É só você selecionar, responder a pesquisa aqui, iniciar. Bom, e aí você pode estar respondendo essas pesquisas e estar acumulando pontos. Agora eu vou te mostrar uma outra forma também, onde você vai conseguir ganhar muitos pontos no aplicativo e trocar por dinheiro. Você vem aqui na opção de perfil e depois você vai vir nessa engrenagenzinha. Primeiramente você vai vir aqui na opção fui convidado e você vai adicionar um código de convite no aplicativo para que você possa ativar a sua conta. Não precisa necessariamente ser o meu código. Vocês aí que criarem a conta no aplicativo podem estar colocando o código de vocês no comentário para outras pessoas que estão utilizando o seu código e cada um ajudar o outro. Então o meu código vai estar aí na descrição, caso você não encontre outro código, você vai adicionar aqui e vai prosseguir. Depois disso já vai ativar a sua conta. Agora você vai voltar e vai vir na opção aqui convide amigos. Nessa opção pessoal, você vai convidar os seus amigos do WhatsApp, do seu Facebook, do seu Instagram e com essa opção eu te garanto que você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Pois esse aplicativo não é muito conhecido ainda, assim como o TikTok, Kawaii, que todo mundo já baixou. Esse app aqui é só você mandar nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, só pedir para os seus amigos baixarem e você vai ganhar muitos pontos. Vem aqui em convidar, é só você estar compartilhando através do link ou você pode estar somente copiando o seu código aqui, mandando as pessoas baixarem e inserirem o seu código. Esse método aqui eu utilizei e consegui ganhar muito dinheiro também. Por último pessoal, a gente vem aqui na opção de loja e eu vou te mostrar os prêmios e vou estar fazendo um saque junto com vocês, hein? Não perca. Aqui ó, ele tem vários prêmios pessoal, vários gift cards, vários prêmios. Você pode também estar fazendo recargas com o aplicativo. Você pode estar fazendo também recargas com o aplicativo. Pode ver aqui ó, tem a opção de recargas. Tem vários prêmios aqui, cartõezinhos da Steam, Spotify. E também aqui é a opção de PayPal, que é a opção que a gente está utilizando para sacar no momento. Você precisa apenas de 3.150 pontos para você estar sacando dinheiro aqui no aplicativo. Se você ver, é muito pouco, pois é só você convidar alguns amigos e cada pesquisa que você responde geralmente é 50, 100, 200 pontos. Então rapidinho você vai conseguir sacar R$25, pois 3.150 pontos é R$25 aqui. A gente vai clicar, a gente vai vir aqui em converter e agora é só a gente adicionar os nossos dados do PayPal. Eu vou adicionar, vou fazer o saque com vocês e vou te mostrar que o dinheiro cai automaticamente. Prontinho pessoal, adicionei. Vou vir aqui em converter agora e podem ver que automaticamente o dinheiro vai cair na minha conta do PayPal. É muito incrível esse aplicativo. É muito difícil encontrar um aplicativo que pague automaticamente. Prontinho pessoal, operação finalizada com sucesso. E pode ver aqui ó, a notificação do PayPal. O dinheiro já está na minha conta. É muito incrível mesmo, vou entrar aqui na minha conta do PayPal para vocês verem. Podem ver que o meu saldo já aumentou. Eu acabei de receber um e-mail também aqui do dinheiro que eu recebi. E pode ver aqui o saque ó. Vou clicar, ele mostra aqui as informações do horário que a gente realizou esse saque. E pode ver que foi exatamente nesse momento que a gente está gravando o vídeo. Então se você não quer perder essa chance de ganhar muito dinheiro pessoal, é só você estar fazendo todos esses métodos que eu te mostrei durante o vídeo. Convide os seus amigos, responde todas as pesquisas. Você não pode perder essa oportunidade. Então se você gostou do vídeo, deixa muito like. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Comenta bastante.